de 2022. E agora nós vamos falar sobre as tendências para 2023. Vamos começar, Pondé, pela política. A gente já falou um pouco de política nacional, como é que fica o mundo do ponto de vista político em 2023. Existem duas formas de se olhar para tendências. Primeiro, uma palavra que foi tendência de comportamento em diversas áreas, ela foi apropriada pelo marketing. Então, quando você está falando de tendências do ponto de vista do marketing, você pode falar, por exemplo, é uma tendência os jovens pedirem demissão. Isso é uma tendência em uma bola, em uma bolha, em uma bolha econômica. Só jovem que tem alguma grana fica pedindo demissão do emprego quando está com 30 anos. Entende? Mas aí o marketing fala que isso é uma tendência. Outra coisa é quando você está olhando para a sociedade e você está vendo certos comportamentos já instalados e as causas desse comportamento não deverão desaparecer. Portanto, as tendências devem se aprofundar. Ou seja, é mais do mesmo. O que vai existir é se as causas que geram esse comportamento não devem desaparecer a curto ou médio prazo? Nós podemos, em uma razoável medida, dizer que é provável que, portanto, esse comportamento continue como uma tendência e, quem sabe, até se aprofunde, se capilarize e tal. Então, falo isso porque, normalmente, quando se fala em tendência, se pensa em marketing. Em tendência no marketing é só para vendas. Outra coisa é você olhar de um modo mais político, sociológico, de uma forma um pouco mais consistente. E aí, na política, por exemplo, do ponto de vista geopolítico, as tensões com a Rússia, a grande descoberta dos europeus de que eles não podem entregar as discussões de matriz energética na mão da Greta Thunberg, por exemplo, não podem. Então, diante disso, você diria que a tendência seria a continuação do pragmatismo ou a tendência seria a continuação do marketing de causa sobre o pragmatismo, vencendo o pragmatismo? Não, os dois continuam existindo. Então, o que eu estou querendo dizer é que 23 começa com um olhar mais pragmático para essas questões. Não que o marketing de causa vai acabar, porque tem dinheiro no marketing de causa, então ele não vai acabar. Outra coisa, do ponto de vista geopolítico, é o mesmo processo de acirramento da entrada da China no cenário geopolítico, como uma potência, além do fato que tem um debate muito interessante sobre a China, que eu acho que ao longo de 23 talvez apareça, que é aquele velho argumento entre aqueles que dizem que a China, como a gente já discutiu, inclusive aqui, que a China provaria que as pessoas são mais preocupadas com a janta, lembra? E, portanto, a democracia ficaria de lado, então tem alguns que acham que a China levaria isso, e tem outros que acham, os chamados institucionalistas, que acham que o processo de enriquecimento vai fazer com que os chineses comecem a questionar o governo totalitário, como aconteceu no final do ano, por conta do lockdown, política zero. Então, essa polêmica política interna da China vai, ao longo de 23, é possivelmente que ela apareça, se o governo totalitário chinês vai conseguir reprimir completamente o movimento dentro da China, que desde 89, a Praça da Paz, aquela coisa vai aparecer, 89, se não me engano, a Praça da Paz. No cenário nacional também no Brasil, me parece que, e também nos Estados Unidos, a política passa por um processo de radicalização, de polarização. Mais ainda. Ou seja, não há sinal de que ela vai parar, porque a polarização, ela extrapola partido político, e ela está muito vinculada às redes sociais. No Brasil, por exemplo, você acha que, com ou sem Bolsonaro, o bolsonarismo permanece? Inclusive, o Bolsonaro tem medo disso, de que o bolsonarismo saia da mão dele. Basta alguém esperto a inventar um novo nome, ou passa a chamar de extrema-direita só, e pare de usar a expressão bolsonarismo, um adjetivo, bolsonarismo, comece a escrever extrema-direita, extrema-direita, e a palavra bolsonarismo desapareça. Por quê? Porque a extrema-direita é uma realidade em muitos países do mundo. Nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, em países do leste europeu.